Ah, me pegaram, viado! Caraca! Eu só vi o Halos desaparecendo. Ele foi um bosta agora, Halos. Eita, pico. O que aconteceu aqui? O idião aqui ficou muito louco, velho. Olha isso. Aqui que é o cara da nossa granada, né? Esse aqui mesmo. Você tá no time do Gino, Pedro? Pedro. Você tá lagadaço. Qual que é o que solta a granada? O G? Eu acho que é o direito. Se não é o F. Ah, granada de mão. Eu não sei. É o F. O F. Me dá bem com esse cara, eu acho. Eu tô dançando com vontade de quê? A gente vai a Turok. Turok é muito legal. Segunda série de Turok no canal. Ah, eu vou ver se consigo instalar ele de novo. Ele é meio bugadinho, né? Ah, pegamos. Bora, 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 bora. Ué, tá fechado aqui, mano? Os caras me deixaram pra fora. Pô, meu Deus, tá pra fora aqui. O que eu achei? Tem um piteiro aqui, ó. Acho que é o Pedro. Jesus, ele tá bugado da suba. Meu Deus. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô teleportando. Vamo lá, vamo lá. Agora ele vai ganhar. Falem alguma coisa, galera. Cês tão mudo. Eu não tô mudo. Cá? Ah, é muito bicho, Raul. Os granados. Encosta numa caixa, deixa suas costas protegidas em uma lateral. Eles só podem vir de um lado. Aí cê, cê se apeca. Oh, não tinha carregado isso aqui, não. Putz, eu já tinha carregado, mano. Aí, ó. Matei os dois, tá vendo? Ei. Nossa, pra onde é que é isso? Lá pra cima. Vamo lá, Raul. Somos felizes. Vamo lá. Vamo pra batalha. Ah, o que é isso? A base. Hã? Ué? Sim. Como assim? O cara tá no mundo da lua, velho. Sério, velho. Não achei que cês iam trocar de jogos. Você não falou isso? Você quer jogar de progão? Sim, mas aí o Nick falou, não, que é por me, tudo faz. Quero jogar esse aqui mesmo, que eu adoro esse jogo. Aí eu fiquei nesse aqui mesmo. Ai, mano, eu tô travado aqui, mano. Que aconteceu? Caraca. Ah, eu saí pra tomar uma chifrada. Você preferia tá travado dentro da parede, mano. Eu fiquei travado num saco de areia, velho. Saía. Você tomou chifrada, Raul? Tomei no carno. Raul, escorra, confira, gente. Nossa, que que é isso? Eu juro, se não fosse por uma mísera pedrinha, o carno tinha me jogado pra fora do mapa. Morre. Tem que cortar de mano, queira. Ah, eu tô de mano. O Raul também. Caraca, que que é isso? Mudeu o teu carno. Depois disso aqui eu vou correr. Nossa, vomitar na minha cara. Depois do que? Depois disso aqui eu vou correr na esteira. Aqui é bodybuilder. Tá pegando. Tá pegando. Corre, 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 gordinho. Corre, gordinho. Corre, gordinho. Vai pegar uma granadinha deles, mata tudo. Mata tudo. Get to the choppa. Ah! Vocês tão jogando do que? Qual classe que vocês tão? Eu tô de trapper e o Raul tá de soldier. Você é o pinteiro. Vou focar só trapper e soldier. Ou, quer ver que eu derrubo o pinteiro do mapa? Eu atiro nele e ele cai do mapa. Porque o pinteiro voa aqui. Esse lugar se ele cair, ele cai. Nossa, eu fico teleportando muito louco. Ah, esse cara é um bosta. Ele espera chegar pertinho. É você! Ai, me pegaram, viado! Caraca! Eu só vi o Raul desaparecendo. Ele foi um bosta agora, Raul. Não, Nicos. Mas o gata-faguinha pegou. O Nicolos esperou eu chegar pertinho. Me dá um tiro de rede e me mata. Esse bosta. Eu atiro de pistola ainda na rede. Porque eu não sei atirar com a faca. É o mouse 3. Você aperta o scroll do mouse 3. É o rolamento. Pra clicar. O Nicolos se mata, mano. Eu fudu! Eu fudu! Toma! Toma! Eu ia matar o Pedro. Ele parou bem ali. Eu quase consigo derrubar ele na ravina. Cara, cara, vamos ganhar. Flamengo da mesma vai ganhar. Eu sou um baralho da ponte, velho. Flamengo da mesma vai ganhar. Helicóptero. Nicolos se mata! Aaaaaaah! To the chopper! Ganhou. Eu sou muito apelão se eu uso o trapper. Nossa, envenenei, envenenei. Tô envenenado, mas... Eu tô de humano, velho. Que tal, Nicolos? Cadê você? Aqui. Eu tô aqui também. Eu tô aqui, ó. Puxa a tua rede, velho. Sai do spawn com a rede na mão. Nicolos, esse não sou eu. É, eu tô vendo qual que é você. A chifrada é só passar? Só passar na reta? Segura shift e sai correndo na reta. Se ele bater na tua cabeça, você mata a placa pra mim. Nossa, o final é o lugar que tá fechando. Esse cara é chato. Esse cara é chato. Ele sabe jogar de piteiro. Ele vai te pegar e te arrastar pra borda. Ele... Ele sabe jogar de piteiro, é? É se jogar de trapper, velho. Vem cá, piteiro. Oh, fuck! Tem um... Tem um rato aqui, velho. Que susto. Salva ele. Errei. Mano, graças à porcaria desse pyro que tá tirando fogo em todo lugar, eu não consegui matar a desgraça do Nova Raptor. Caraca, velho. Nicolos, no objetivo, tem um Nova Raptor. Mata ele pra mim. Nossa, eu tenho um odd mortal de seja lá quem tá jogando de pyro. Eu tava com o Nova Raptor na minha mão. Ele tava embaixo de mim. Chegou o pyro atirando fogo pra todo lado. E aí eu não consigo ver o raptor. E aí ele escapa da teia que eu toquei nele. Você tá de bicho, Hal, você é um cara. Porra, é difícil demais, mano. Nossa, o carne ficou tudo travado. Olha, tá travado aqui na parede, velho. Sai daqui. É, carne é muito ruim. Tem um lugar que ele trava e não sai. Que ridículo esse boneco, velho. Nunca mais eu pego essa porcaria. Muito escroto, velho. Muito escroto. Joga de piteiro aí, Halz. Não, eu sou péssimo. Joga de piteiro, Halz. Joga de piteiro, Halz. Nossa, eu tô escutando barulho de tiro. Tá todo mundo junto em um lugar que é tipo... Ninguém vai conseguir matar a gente. Pelo menos não o piteiro. O piteiro vai levar um, pelo menos. Tem um Halz ali correndo pela ponte, ou não é o Halz? Acabei de ver o Halz passando. Ah! Olha o Nova aqui. Não é só o Nova. Morri pra... Nossa, o Cardo passou, atropelou no geral ali, velho. E eu morri pra ele. Nicolas, me dê dicas para jogar de Trapper. É... Se você estiver enfrentando solo o Cardo, às vezes é legal você tacar a rede nele. Espera os bichos que você tem... O piteiro, principalmente. Espera ele chegar bem perto e aí você atira nele. Se ele estiver no seu campo de visão. Se o cara sabe jogar, ele não vai vir na sua direção em linha reta. Mas... Se o seu jeito não vai ser eu. Maldito! Quase que eu peguei. Nossa, matando todo mundo. Tá vindo mais um, tá vindo mais um. É muita gente, velho. Meu bumbum, ele quer meu bumbum. Cadê a ponte da destruição, ó. Cadê a ponte da destruição, ó. Mano, meu bumbum, eu tô com seis de vida, velho. Ah, mano. O cara tá na minha frente e vem um imbecil lá do caso do cacete, lá e me mata, velho. Nossa, que ódio que eu tenho disso. Ponte da destruição, velho. Eu tô triste. O que você tá fazendo, velho? Tô na ponte da destruição. Eu esqueço de apertar F. O F do Trapper coloca uma mina terrestre. Nossa, tá os quatro aí, Jean, cara. Passa aí, Carlos. Tem que passar um Carlos correndo. Tá os quatro aí, Jean. Tem que passar um Carlos correndo. Vai perder. Vai domino. Vai ser a minha primeira vitória também. Eu prendi um molequinho na rede, mas não fui inteiro que não largou. Matou um Carlos correndo. Matou um geral. Pronto. Matamos quatro. Tem um outro time inteiro de House ali dentro. Nossa, já ressuscitaram? Como é que eles estão rápido assim? A gente spawna aqui do lado. Ah. A gente capturou que a gente spawna aqui do lado. Nossa, Matou um quarto. Já morri, eu já sei morrendo. É muito carno, velho. Cadê aquela boa e saudável pata? Eu passei pelos carno queiram. Oh, fuck, morri pelo carno. Eu passei pelos carno queiram. O House me matou, esse maldito. Não me disse a habilidade, velho. Nossa, eu tô matando muito agora. Aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou com você, Carlos. Eu queria que a gente ficasse todo mundo do time que me demonstra. Eu queria mostrar uma coisa pra você e pro House. Get the chopper. Ah, morreu. Oh, cê tá. Assim que cê ver que a gente dominar... Oh, o fuck passou um carno aqui, mano. Cada gente dominar. O carno se jogou do penhasco. Parabéns, animal. Ah, ele tá aqui ainda. Parabéns, animal. Ai. Tem mais, tem mais carno. Tem mais carno. Oh, House. Assim que cê ver que o ponto for capturado, ou caso ele seja capturado, aperta pra mudar de classe, que o primeiro... Que assim que vai o negócio do helicóptero, você pode escolher já os Rex e os Spina. Nossa, torri miserávelmente os caras. Caraca. É que tá muito difícil, velho. Ué, você aqui queria uma partida bem lotadinha. Tá muito difícil pra gente. Tem 40 carnotauros correndo pra lá e pra cá. Qual que agarra com o piteiro? Mouse 2. Você segura o botão direito, mas às vezes ele não funciona. Simplesmente não funciona. Ele tem meio que um cooldown. Ele tem um delay, você tem que apertar antes de chegar na pessoa, mas você não pode apertar muito antes. Não, não. Ele pode soltar. Ele pode soltar. Ele pode soltar, só apertar de novo, mas é melhor você ficar segurando. Segura o mouse 2, que aí vai aparecer um negocinho verde ou vermelho. Se for verde, você vai conseguir pular na direção. Se for vermelho, é muito longe. Eu tenho o objeto obstruindo. Carno tá com a rede. Nossa, velho. Quanta explosão. Eu agarrei a menina, mas atiraram em mim. Nível 2. Eu consegui uma skin de arma. Chegou. Consegui o Spino. Consegui rank 2 pra get the chopper, velho. Consegui uma skin pro Soldier. Skin de arma. Olha, ele por causa de que chegou. Pega o Hex House. Pega o Hex, Hex. Só vai no helicóptero. Se ele não pegar o Hex, a gente tá na vantagem. Peguei. Bora na ponte da desgraça, que foi a ponte que ele matou. Vai, 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 vai. Nossa, meia hora pro Piteiro cair. Eu errei o Piteiro. E eu morri por um Nova, só que o meu time não conseguiu matar. Cadê? Ah, é a ponte onde tá do outro lado. Cadê o Piteiro, velho? Ó, tem um Piteiro vindo ali, ó. Ó, ele ali. É, Nicholas. Porque a gente tá aqui. A gente tá pescando agora? Bora pescar Piteiro? Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó. Um aqui, um aqui. Qual que é o Morde, mano? Errei. Esquerdo você morde, direito você... Eu não lembro o que é o direito. Ó, o primeiro... O botão esquerdo você morde. Sempre que puder, aperta F, House. Que você dá uma... E o botão direito, House, Ele vai fazer uma coisa diferente em cada classe, dependendo. Com o Karno, eu acho que você... Com o T-Rex, você balança a cauda pra matar quem tá atrás. O House que me comeu. Não, tem um Acroquantossauro aqui. Quem que é? Nossa, tem um T-Rex aqui na frente. O House montou, meu. Era eu, velho. Perguntando pra vocês qual que faz o que. Vocês demoram, eu vou te falar. É, então. O esquerdo você morde... No T-Rex. O esquerdo você morde. E o direito você mexe a cauda pra matar quem tá atrás de você. Se você apertar F também, você dá um rugido. Que aparentemente é bom, de acordo com o Nicos. Toda rugida é útil. Cada um faz uma coisa. O do Karno, ele revela a localização dos inimigos. Eu... Olha os caras aqui. Eu descobri qual lado o botão faz. O que é que quando eu entrei pela primeira vez, eu entrei no free roam. Cara, tá tudo aqui. Eu fui engolido, cara. Passaram por mim, eu não consegui comer ninguém. Isso é uma mentira, velho. Não, os caras não tão tudo aqui, não. Tem dois caras comigo. Tem dois caras no ponto só. Nossa. Mano, eu não consegui comer ninguém, velho. Que mentira. Eu toquei uma rede em você, se você for o Rex. Não, mas não foi agora. Outra vez. Passaram tudo embaixo de mim. Ué, você não come se você estiver embaixo. Você tem que pegar bem na boca mesmo. Nossa, cara. Posta de jogar com o Rex. Tem um Acro e tem um Rex, velho. Eu não sabia que podia tanto bicho assim, não. Eu atirei a rede no grandão amarelo. Se chama Acro. Acro é o que eu não tô salto. In the yellow big boy. Nossa, uma mulher pulou aqui de cima, velho. Sousa. Fodeu. Tem os Piteiros muito louco aqui. Tem os nova Raptor também. Oh, f***. Morri. Caraca, corre, Rex. Nossa, habilidade, velho. Habilidade. Os caras tão matando o Rex em vez de ir pro ponto, mano. Tá querendo fazer ponto. É, atenção. Eu não consigo chegar no ponto. Você acha que você ganha mais pontos se você chegar no ponto? Mano, eu acho que... Não, dá pra matar o Rex no ponto. O Rex não chega lá. É, então. Você não precisa matar o Rex. E aí, House? Passei direto do ponto. Ah, não dá. É muito ruim. Perdeu. Perdeu. Não sei como, mas perdeu. Você perdeu. Você perdeu.